Olá, Felipe. O que você está fazendo? É que eu nunca recebi uma carta, doutor, da minha família, desde que eu fui internado no hospício. Compreendo. Então essa carta é para sua família? Não, doutor. É pra mim. O que está escrito nela? Eu não sei. Eu ainda nem recebi. Cadê a minha carta, doutor? Cadê a minha carta, doutor? Ela estava aqui. E eles pretendem te deixar morto. Eles estão com a bala na agulha. Eu estou com a bala na agulha, cara.